Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cozinhando com a Li e no vídeo de hoje quero compartilhar com vocês uma massa básica bem econômica para salgado frito e cinco modelos de salgado para você fazer aí para a sua família ou até mesmo para que ele faça em venda então vamos conferir a receita? E para fazer a massa do salgado já tenho aqui numa panela de preferência uma panela um pouco mais grossa já adicionei aqui um litro de água já tenho a receita no canal que leva leite e manteiga essa receita de hoje é uma massa bem econômica, tá? então você vai utilizar um litro de água dois tabletes de caldo de galinha se você não usar esse produto você pode utilizar o caldo do cozimento de um frango meia xícara ou 110 ml de óleo uma colher de chá de páprica ou também você pode utilizar o açafrão ou colorau uma colher de sobremesa de sal vou ligar o fogo e vou deixar ferver água fervendo vou baixar o fogo no mínimo e vou adicionar a farinha de trigo aqui estou utilizando 600 gramas de farinha de trigo sem fermento pode colocar tudo de uma vez vai misturando com bastante cuidado e não precisa ter medo porque não vai empelotar depois você vai misturando, vai cozinhando e ela dá o ponto certinho agora é força no braço vamos mexendo essa massa aqui ó de um lado para o outro cozinhando devagar por mais ou menos aí uns sete minutos até você perceber que ela está bem misturada e que não aparece nenhum gruminho de farinha massa cozida bem misturada não tem mais farinha de trigo aqui no meio e o ponto é quando ela desgruda da panela vou desligar o fogo e a gente vai trabalhar essa massa lá na bancada massa pronta bancada limpa e seca utilizando um rolo ou uma garrafa de vidro bem limpinha para não queimar a sua mão você vai utilizar para sovar e esfriar a massa ao mesmo tempo ó massa macia e gostosa de trabalhar tá gente? não gruda ó vou fazer esse movimento por alguns minutos até conseguir manusear aqui a massa com as mãos massa bem sovada já está quase fria e para não ressecar eu vou colocar ela no plástico filme ou no saquinho plástico que você tiver em casa massa pronta já tenho aqui os meus recheios todos prontos também para as cinco opções de salgado que a gente vai fazer hoje tá? vou deixar as quantidades certinhas na descrição do vídeo de cada recheio que eu fiz mas para quem quiser assistir já tem vídeo no canal a respeito de cada recheio tá bom? e eu vou trazer vocês um pouquinho mais perto para ver como eu vou modelar vai destampando a sua massa aos poucos para ela não ressecar tá? aqui gente ó eu deixei separado um pedaço de cada massa para você que tem dúvida de quanto de massa colocar esse daqui tem 15 gramas eu utilizo para fazer o salgadinho pequeno de festa 30 gramas para fazer aquele salgado médio para você vender de bandejinha 60 gramas de massa para o salgado de salgaderia para vender em bar para vender a unidade dele maior 60 gramas eu utilizo essas medidas tá? mas se você faz diferente sem problemas hoje aqui eu vou modelar mostrar aqui modelando só do pequenininho para vocês mas o formato e o recheio é a mesma coisa pego meu pedacinho de massa ó abro com a ponta dos dedos deixo ela com uma espessura bem fininha e vou fazer aqui bolinha de queijo estou utilizando mussarela ralada com um pouquinho de orégano e aqui gente ó na hora de fechar ajeita bem o recheio para não ficar ar entre a massa e o recheio na hora que você for fechar aí você aperta e ainda sobra um pouquinho de massa para retirar e aí é só modelar a bolinha bem certinha porque se fica ar dentro da massa na hora que você vai fritar o seu salgado pode estourar e temos a bolinha perfeitinha ó e essa massa é tão versátil que ó tenho aqui um pouco de carne moída refogada vou pegar um pouco de massa aqui ó ó e vou misturar nessa carne gente ó e a gente vai ter uma massa de croquete é só misturar bem e rapidamente você tem aí ó uma massa de croquete que é só enrolar pega um pedaço da massa faz um rolinho e eu gosto de apertar assim as pontinhas ó deixar nesse formatinho e o próximo modelo a gente vai fazer coxinha já tenho aqui o frango bem temperadinho bem cremoso que eu vou deixar a receita pra vocês lá na descrição do vídeo pego um pedaço de massa abro com a ponta dos dedos deixo ela bem fininha ó coloco o recheio junto todas as pontas retiro o excesso de massa e está pronta a minha coxinha e agora nós vamos preparar a salsichinha aqui eu já tenho a salsicha fervida tá pra retirar parte daquele corante e deixar ela mais suave pego aqui um pedaço da massa e essa é um pouco diferente que eu vou enrolar a salsicha inteira e cortar depois ó pego o rolo ou uma garrafa de vidro abro a massa coloco a salsicha aqui ó e vou fechar toda a massa ó onde for sobrando excesso de massa você vai retirando ó tampou toda a salsicha rolo ela assim pra ficar bem certinha ó e está pronta só vou cortar depois de empanada aí eu mostro pra vocês e agora vamos fazer nosso último salgado de hoje já deixei pronto aqui ó o meu creme de milho que eu já ensinei aqui no canal pego um pedaço de massa com o rolo também ó vou abrir a massa espessura bem fininha coloco meu recheio de milho pego a parte de baixo da massa e cubro o recheio como se fosse um pastelzinho dou uma apertadinha pra retirar o ar ó e pra cortar eu tô utilizando aqui ó um molde um aro com 5 centímetros de diâmetro venho aqui e tenho meus olhos prontinho ó e esses são os formatos que eu queria compartilhar com vocês hoje agora a gente vai empaná-los salgadinhos modelados já modelei aqui uma quantidade suficiente pra fritar e mostrar o resultado pra vocês e pra empanar vou utilizar aqui gente ó no canal eu tenho outras opções de empanar essa daqui é uma opção bem econômica coloquei uma xícara de água uma colher de sopa de amido de milho e uma pitada de sal e aqui eu tenho farinha de rosca farinha de pão começo passando salgado aqui na sacolinha ó retiro todo o excesso e vou fazer isso com todos os salgados terminei de empanar e agora aqui ó que eu falei pra vocês a salsicha depois de empanada a gente corta pra fazer o salgadinho pequenininho eu gosto de retirar aqui a pontinha dos dois lados pra ficar todas iguaizinhas e aqui ó eu corto com um dedo de largura ó bem fechadinha tá vendo ó que a massa tá bem coladinha na salsicha e cada salsicha rende seis unidades e se você quiser congelar esse é o momento é só embalar num saquinho ou plástico filme e pode levar pra congelar quando você for utilizar você retira pelo menos uma hora antes do congelador pra deixar dar uma amolecida antes de fritar eu não gosto de fritar o salgadinho congelado não fica a mesma qualidade às vezes não esquenta por dentro e ainda corre o risco de estourar na fritura e agora a gente vai fritá-los já estou aqui uma panela com óleo limpo e quente e eu vou começar a fritar o meu salgado com bastante cuidado pra não se queimar vou fritando aos poucos até dourar salgado frito e dourado vou retirar no escorredor mais uma receita finalizada com sucesso e eu não vejo a hora de provar se você gostou demais dessa sugestão aqui no canal deixa pra mim aquele like compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais grupos de whatsapp com a sua família e se ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sininho de notificações pra receber sempre que eu passar receita nova vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no facebook e meu instagram espero vocês lá também e agora provar aquela pimentinha que com salgado vai muito bem e aí Vamos lá. Meus amigos, chega de passar a vontade. Pode fazer que a receita é ótima. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.